Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Entra no ar a tv.jus. Veja os destaques desta edição. Comissão de Racionalização do Poder Judiciário divulga resultados da campanha realizada em 2011. Todas as unidades apresentaram bons índices de economia de energia elétrica. Todos os funcionários do Poder Judiciário abraçaram a causa. E isso é quase que inédito. Justiça de Mato Grosso está atenta aos crimes cometidos pela internet. Os códigos civil e criminal são aplicados para punir os agressores virtuais e resolver os conflitos da web. Eu entendo que existem leis suficientes para punir. E hoje é dia do quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes, agora, na tv.jus, canal aberto com a Justiça. Campanha de racionalização desenvolvida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso atinge resultados positivos. A ação teve a participação de servidores em todas as comarcas do Estado. O balanço divulgado pela Comissão de Racionalização mostra que economizar vale a pena. Já é uma rotina. Na hora do almoço, o diretor do Departamento de Manutenção, Serviços e Transporte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desliga o monitor, o ar-condicionado e apaga as luzes antes de sair. Já tenho incentivado todo esse trabalho de racionalização porque é importante para o meio ambiente, importante que as pessoas estejam conscientes disso, né? Então, eu, particularmente, não adianta você pregar uma coisa e não fazer. Eu prego e procuro fazer. No caso dele, as medidas são praticadas há muito tempo. A prova de que elas dão certo é o resultado da campanha desenvolvida nas 79 comarcas do Poder Judiciário de Mato Grosso. Todas apresentaram bons índices de economia no consumo de energia elétrica. Nos três primeiros meses da campanha, a conta diminuiu mais de R$ 200 mil. A ação, que ainda envolve a economia de água, telefone e papel, foi lançada oficialmente pelo presidente do TJ de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no dia 19 de outubro de 2011. Folders e cartazes com dicas de economia foram enviados às comarcas. A adesão dos servidores foi considerada muito boa. Para se ter uma ideia, a economia de energia no complexo do Tribunal de Justiça, que envolve o TJ, Anexo, Cresce e a Escola dos Servidores, representou 22,43% dos mais de R$ 200 mil economizados. Comarcas como Querência, com média de 22,6% de economia nos três primeiros meses da campanha, Alta Floresta, com 22%, e as comarcas de Campinápolis e Sinop, ambas com 21,6%, se destacaram na manutenção da média do consumo. A média de economia proposta pelo CNJ é de 3% ao ano. Os números de Mato Grosso são bem melhores. E para isso, a campanha que é permanente, conta com a colaboração de cada um em cada ação que for realizar. Para dar uma forcinha, lembretes foram adesivados nos banheiros, interruptores e telefones. Se todo mundo tiver consciência que quando entrar no banheiro, acender a luz e quando ele sair, apagar, quando ele for ao banheiro, desligar seu monitor, cada um fazendo a sua parte, o objetivo lá no final, o volume somado é muito grande. Gesto simples como evitar impressões desnecessárias. Apagar as luzes assim que sair do ambiente e fechar bem a torneira de água depois de utilizar, diminui o desperdício. Se você acha que gestos assim praticados por você não diminuem a conta e nem preservam o meio ambiente, imagine cerca de 5 mil pessoas, número de servidores e magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso, fazendo a mesma coisa. Todos os funcionários do Poder Judiciário abraçaram a causa. E isso é quase que inédito. Então, nessa administração, nós temos conseguido os resultados, a comissão está feliz e vamos continuar divulgando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para que continuem os resultados sendo positivos. Em breve, teremos mais novidades na busca pela economia. Os telefones logo terão novo contrato e dispositivos de consumo para comunicação entre comarcas e o TJ. Economia do dinheiro público, um bom resultado para o servidor e o contribuinte. Judiciário de AAC O que significa a palavra edital? Edital? Edital é... O que sai é descrito no jornal, né? Edital é... Edital... Quando você, acho que coloca alguma coisa no edital, tem alguma coisa referente, você vai procurar alguma coisa, o pessoal fala, ah, procura lá no edital. Normalmente, o que é edital é que o governo solta, né? Editais para contratação, para contratação de serviço, mais ou menos isso. Edital é um documento feito, elaborado pelo governo, para licitações, para contratação de pessoal, é um documento público. Edital é uma notícia, fato ou ordem que deva ser divulgada ou difundida pela imprensa ou nos lugares públicos, para conhecimento das próprias pessoas nele mencionadas ou de outras que possam ter interesse no assunto contido nele. Temos aí o edital de proclamas, né? Onde as pessoas anunciam que vão se casar, que pode sofrer certa impugnação perante o cartório que realiza o casamento. Temos editais judiciais que tornam público o chamamento de alguém a um processo ou uma intimação de determinado ato para aquelas pessoas que estão ausentes. Então, de uma forma simples, o edital é a maneira de se tornar público determinado assunto para que no futuro não se alegue aquele desconhecimento. Justiça do Brasil e de Mato Grosso estão atentas aos crimes cometidos por meio da internet. Com o avanço das redes sociais, os crimes virtuais também cresceram. Apesar de não ter uma lei específica para punição, os códigos civil e criminal têm sido o caminho para resolver os conflitos que acontecem no mundo virtual. Pelo menos eu tomo banho e a sujeira sai. Já o nordestino é a própria sujeira. A frase rendeu um processo por crime de racismo contra a estudante que apostou no Twitter em janeiro deste ano. Segundo este advogado, especialista em direito eletrônico, é comum as pessoas se exporem na internet, porque isso acontece geralmente dentro de casa, onde a pessoa se sente segura e certa da impunidade. Ele usa um exemplo prático para orientar quem está diante do computador. Quando você posta algo na rede social, quando você coloca algo na internet, você tem que perceber que você está postando algo para o mundo. O mundo inteiro vai ter acesso àquilo. Outro caso que chamou a atenção em todo o Brasil foi o de Luísa. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa que está no Canadá. Luísa foi algo positivo, talvez, para a Luísa. Não foi algo que denegriu a sua imagem. Eu fico imaginando o caso Luísa ao inverso. Uma imagem que você está num momento íntimo ganhar essa repercussão. Por isso, antes de postar fotos e comentários, é importante o internauta se lembrar que tudo que vai para a web vai para o mundo. Os dois exemplos usados nesta matéria se repetem a todo minuto. Pessoas que se xingam sem o menor constrangimento. Vídeos e fotos comprometedores postados pelos próprios autores e até mesmo por flagrantes. Apesar de não haver uma lei específica para crimes virtuais, os códigos civil e criminal brasileiros são usados pelos operadores de direito para resolver questões virtuais que afetam a vida real do cidadão. Quando esse crime tem a natureza criminal, vão ser julgados pelas varas criminais, as varas penais. Então, hoje, nós julgamos aqui as ações de indenização quando crimes dessa natureza. Eu entendo que existem leis suficientes para punir. Poderíamos ter mais. Nós poderíamos ter uma abrangência maior de condutas que hoje causam efeitos negativos no mundo real que ainda não estão tipificadas pelos códigos que nós temos. Mas eu acredito que o que tem já é o bastante para começar a punir. O advogado, que tem processo sobre este assunto tramitando na Justiça Mato Grossense, alerta quanto ao que fazer quando alguém se sentir lesado pela internet. A primeira ação que ela tem que ter é registrar o fato que causou dano para ela. Então, como ela faz isso? Ela vai num cartório e registra um documento chamado Ata Notarial. A Ata Notarial vai fazer com que o tabelhão registre tudo o que está acontecendo, tudo o que ele está vendo no ambiente de informática. Se não for possível registrar através da Ata Notarial, ela precisa de ter testemunhas. E lembrando que os familiares, muitas vezes, não podem ser testemunhas porque eles teriam algum interesse na causa. Então, algum vizinho, algum amigo, realmente poderia ser testemunha do fato que está acontecendo. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri